E aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um review, dessa vez uma coisa linda, ó! Ó, pedalzinho da JoyFX Handmade Nacional, um pedal que me chamou a atenção de início, foi a beleza estética do pedal. Cara, coisa muito, muito bem feita, muito linda, caprichada, um pedal assim que já chama a atenção pela estética. E o som então, cara, isso aqui foi feito por encomenda, ele é uma mistura de dois pedais. Um, no primeiro switch aqui, nesse switch aqui, nós temos um boost da Katana, Katana Boost, e o controle de volume desse boost, tá? Esse knob aqui controla o boost da Katana. E nesse daqui eu tenho um Angry Charlie versão 2, e esses controles knob todinhos aqui eu controlo, eu equalizo, configuro o overdrive. Então eu vou ter o volume do overdrive aqui, aqui eu vou ter presence, que vai tacar uns agudões assim lá na frente, bem na cara. Tem o tone, que grave agudo, e o drive, beleza? Entrada, saída da guitarra, alimentação a 9 volts, padrão boss. Vamos ver o que o som esse bichinho faz. Tá aqui, ó, tudo ligado. Vamos ver agora o som que faz. Tajima T735, captação Malagori e Seymar Duncan. Alimentação com uma, não dá pra ver aqui, uma landscape. Amp Handle RD5, cabo Stiaflex. Vamos ver lá o que o som do bichinho faz. Som limpo. Drive zerado. Não vou usar o boost agora. Vou usar, eu esqueci de falar no início, que tem a chavinha aqui também, de... Essa chavinha aqui, switch aqui, switch não, essa chavinha aqui, magic switch, ela dá uma... Dá um up na distorção quando eu tô usando o boost. Vamos lá. Drive zerado, ó. Vamos botar o drive 15%. Tô usando o ser mais danca. Tô usando o que o som do bichinho faz. Vamos lá. 50%. Diminui um pouquinho o volume aqui, que a gente tá rachando demais. Isso, 50%. 75% agora. , bom para a gente tá rachando demais. Toma, barra. Provo. 5 amplis. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar um talo, ó, vixi, tô muito perto aqui, não dá não, tô muito perto do amp que vai passar. Deu pra ver que o pedal é versátil, agora vamos mexer no Presence e no Tone, meteu o volume. Vamos pro Tone. E agora vamos pro Boost. Vamos pro Tone. 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 Dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe. Pedal pode ser feito sob encomenda com o Thiago. Vou deixar o site aí da JoyFX pra poder você acessar e a gente se vê na próxima. Fui. 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 Fui.